E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Olá, Ana, meu nome também aconteceu comigo há um tempo. Quando eu tinha mais ou menos uns três anos, meus pais se separaram e minha mãe e eu fomos morar em um apartamento no centro da cidade. Ela não tinha muito tempo para cuidar de mim, já que era professora e trabalhava o dia todo, de sete da manhã às oito da noite. Então, depois que eu voltava da escolinha, ficava a tarde toda na casa de uma vizinha, Dona Maria, que acabou se tornando como uma segunda mãe, minha avózinha. Eu era muito apegada a ela e ela a mim, mesmo nos finais de semana, sempre ia para a casa dela. Foi assim por três anos. Então, quando estava quase fazendo seis anos, minha mãe e eu nos mudamos de novo. Parte mais isolada da cidade. Continuei visitando a Dona Maria, mas acabamos ficando um tempo sem ir para lá. Mesmo assim, em todos os meus aniversários, ela me ligava. Quando chegou 24 de setembro, recebi um telefonema e quem atendeu foi a minha mãe. Era a Dona Maria ligando para me dar parabéns. Minha mãe disse, muito obrigada, Dona Maria, mas o aniversário dela foi mês passado. Mesmo assim, obrigada pelo carinho. E ela pegou e disse, ah, ok, tá bom. Minha mãe disse que foi uma conversa bem estranha e terminou mais ou menos sem um ponto final. Hoje em dia, ela nem lembra mais da resposta que ela recebeu. Passou, passou, isso passou. Nós decidimos fazer uma visitinha para ela quando fomos no centro. Isso era dezembro, quase Natal. Chegando lá, quem atendeu foi a Miriam, que ela cuidava da Dona Maria, que era bem doente, com vários problemas no joelho e tal. Miriam nos disse que Dona Maria havia falecido em julho, por complicações na sua doença. Nós ficamos chocadas, mas passou e fomos para casa. Na hora, nem nos demos conta. Só quando eu fui dormir que minha mãe lembrou. A Miriam disse que a Dona Maria morreu em julho, certo? Mas então como ela ligou para a gente em setembro? Depois disso, fiquei vários dias encabulada, pensando em como isso seria possível. Sempre acreditei em um mundo espiritual, principalmente por ter uma parte espiritista e uma outra espírita na minha família. Mas isso me chocou bastante. Minha mãe jura, era a voz dela no telefone, e ela ligou depois que tinha morrido. Até hoje, isso é bem estranho para mim, mas ao mesmo tempo, acho uma coisa bonita. Mesmo tendo morrido, ela se importou comigo e quis ligar para me dar os parabéns. Não sei se é possível, nem sei uma explicação, mas aconteceu. Enfim, muito obrigada por ler meu relato. Ele não é exatamente assustador, nem muito longo. Para mim, é mais uma memória bonita. Mas queria compartilhar ele com vocês. Mas está aqui mais uma que ligou depois de falecida. Me conta, gostou do relato? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. O que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Tá. E aí